O que é isso? O que é isso? Essa música eu cantei há duas semanas aqui, há duas vezes, de Tom Jobim Vinicius Moraes, se é da década de 50, se todos fossem guardados a você. Dedicado a todos vocês aqui. Qual é a sua vida? Parabéns! Qual é a sua vida? Seu carinho de paz e amor. A sua puta, meu marido a canção de amor. Abre seus braços e cante a última espécie. O que é isso? sete, a espécie... E voar E não me eu cantar Uma graça do ar Uma cidade A sorrir Para pedir A riqueza de amar Quando eu sei Como a flor Eu amo Amar o seu dia Nem sofrer Revisir a verdade Verdade que ninguém vê Se quer nos ver Assim do mundo E mais a você Sim E mais a você E mais a você E mais a você E mais a minha E mais a você Como a canção do ar Como o meu cantar Como a sina de cantar Ao sorrir, ao cantar A beleza de amar O som Como a flor É o que me ensina Mas, sem mentir Não sofrer Existe-me a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Igual a você Para mim Existe-me a verdade Verdade que ninguém vê Existe-me a verdade Existe-me a verdade Existe-me a verdade Existe-me a verdade E a todos que andam Qual é o próximo? Dista